olá tudo bem a gente está na loja beta aqui no vale do silício é uma loja que coloca inovações e startups para as pessoas olharem testarem e se quiser comprarem vamos dar uma olhada comigo vem aqui e muito produto bacana esse produto aqui achei super legal ele é o click and grow você coloca isso aqui na sua casa coloca sementes aqui nesse cantinho que nos três ó sementes aqui e ele já tem um espaço para você colocar a água aqui e tem uma luz aqui também que pelo aplicativo do click and grow na hora que você agendar ou na hora que estiver escuro a luz automaticamente acende ou seja automaticamente o aplicativo acende a luz para cuidar das plantas aqui que estão crescendo e você consegue colocar água água aqui do lado também para as plantas teriam a vida mais saudável é muito bacana uma forma artificial de colocar plantas naturais na sua casa e aí você vê que o pessoal consegue fazer manjericão vários temperos para comida você vai fazendo tudo aqui é bem interessante custa 75 dólares tá bom vamos para o outro produto aqui é muito bacana olha eu adorei esse dado tava querendo levar para mim eu adoro jogar dardo e esse negócio de dardo aqui ele é ele tem um aplicativo ele mostra que quantas pessoas estão jogando e quantos pontos tem cada pessoa então vamos colocar a minha vez né então eu ligo aqui começa a jogar e eu jogo e ele já contabiliza os pontos que eu fiz aqui que acabei de fazer então ele já calcula para você tem uma câmerazinha que diz que é o jogador da vez né quem é que vai jogar custa 299 dólares é relativamente pesado para levar mas é bem interessante bem interessante a forma que eles fizeram a praticidade que eles fizeram para você começar a jogar dardos na na sua casa se você não joga ainda é muito divertido vamos dar uma olhada mais algumas coisas aqui na loja isso aqui é o onyx eu experimentei o onyx o onyx é um walkie talk o walkie talk do onyx cada um tem um eu tenho um você tem outro e ele usa dados do seu celular usa rede de dados então como se você estivesse mandando mensagem de whatsapp de voz só que você usa esse aparelho aqui para enviar sua mensagem então você aperta e fala e aí outra pessoa recebe aqui a escuta aí outra pessoa aperta e fala também você pode colocar aqui você não precisa tirar o celular do bolso celular fica no seu bolso e isso aqui é uma forma prática eu testei eu não achei muita utilidade e ele não funciona tão bem às vezes eu falo e não chega a resposta para a pessoa tem que falar duas ou três vezes e tem uma coisa muito bacana uma ideia muito inovadora custa 199 dólares tem uma ideia muito bacana que é o tradutor então ele promete que quando você fala ele traduz para espanhol para inglês automaticamente para pessoa que está escutando então essa coisa muito interessante só que não funciona muito bem o nome da loja é beta ou seja tem muita coisa aqui está na primeira versão ainda que não funciona tão bem mas está aqui como inovação e algumas pessoas compram porque o pouco que funciona já serve para algumas pessoas esse aqui é o caso de do onyx isso aqui eu achei muito legal isso aqui um spray de pimenta tecnológico olha que bacana gente você coloca aqui na mão colocou aqui tem um botão para você apertar e ele ligado no app no aplicativo do seu celular ok olha que interessante quando tem algum bandido alguém na minha frente você aperta o botão solta pimenta na pessoa soltou pimenta e automaticamente automaticamente depois de soltar pimenta no olho de alguém e envia a sua localização para todo mundo que você permitiu ver sua localização você pode no aplicativo permitir para uma pessoa da sua família para polícia para um vizinho permitir a sua localização e na hora que você apertar isso aqui vai enviar um alarme para o celular da pessoa dizendo onde você está e que você usou o spray de pimenta muito doido né bacana isso né custa 129 dólares esse spray de pimenta aí dá-lhe pimenta por 129 dólares dá-lhe pimenta por 129 dólares né mas é interessante o design super bacana também o problema que ele é um pouco grande né para colocar numa bolsa assim ou num bolso de alguém vamos para o próximo isso aqui eu adorei isso aqui eu adorei é um óculos você abre ele começa a funcionar quando você abre coloca e é um óculos que ele te ajuda a três coisas um a ter mais energia durante o dia dois a dormir na hora que você quer três a né terceira coisa é o jet lag é quando você viaja para um outro país e o seu horário está trocado ele te ajuda a voltar o seu horário normal com essa luz azul o que que ele faz dá uma olhada aqui é o aio ele você coloca vamos supor que você quer mais energia no seu dia aí você coloca e por meio da luz azul ele fica com luz constante no seu olho dirigindo ou fazendo alguma coisa e essa luz promete te dar mais energia no dia te deixar mais atento agora vamos supor que eu quero dormir eu entro no aplicativo isso aqui e coloco que eu quero dormir 15 minutos antes de dormir eu coloco essa luz ela começa a piscar de uma forma não sincronizada de uma forma que eles prometem que faz você dormir com mais rápido em 15 minutos então começa a piscar da forma que eles inventaram lá e você vai ficando com sono com sono e dorme ou também para arrumar o jet lag que é quando você vai para outro país e está com o horário trocado é muito bacana tem três funções muito legais custa 299 dólares e ficou bem ficou fashion negócio não é um design bonito né e uma luzinha azul aqui eu não sei como que liga como você se torna isso você sabe? com o ipod com o aplicativo ficou uma luzinha bonita está piscando agora quer me fazer dormir mas é muito bacana aqui se chama aio a y o vamos para o próximo isso aqui é algo interessante evapolar custa 179 dólares é um ventilador ar condicionado e um edificador ao mesmo tempo se quiser como é que how do you open this? ok se quiser colocar água você coloca aqui a água ele vira ar condicionado ou um edificador você coloca aqui você coloca aqui a intensidade que você quer e você clica aqui para mudar as opções bem interessante ele é bem leve leve porém ele é um pouco grande para você levar para os lugares mas ele é leve então é para a sua casa, para você usar no escritório de forma portátil ele é bem interessante evapolar evapolar todos esses gadgets que a gente está vendo aqui todos funcionam por base de um aplicativo cada empresa cada gadget desse de uma empresa cada empresa tem o seu aplicativo aí você baixa o aplicativo de graça e começa a usar e controlar a tecnologia por meio de um aplicativo bem interessante isso aqui eu adorei isso aqui eu adorei são dois anéis anel que você consegue rastrear o seu dia a dia quase tudo que o Apple Watch faz só que em formato de anel em vez de usar um relógio uma pulseira eu uso um anel coloca o meu anel ele monitora meus batimentos cardíacos monitora quantos passos eu dei se eu perdi peso se eu perdi caloria um monte de coisa bacana mas para a saúde em formato de anel que é muito mais prático se você já usa um Apple Watch por exemplo para responder o WhatsApp para ligar para as pessoas você pode usar esse anel porque ele tem ele rastreia melhor e mais do que um Apple Watch no quesito de saúde ele é totalmente à prova da água prático, leve e bonito custa 199 dólares cada anel desse ele está um sucesso de vendas eu dei uma olhada nos reviews na internet nas análises as pessoas estão falando muito bem desse anel ele hoje só funciona para iPhone porém ele está começando agora a funcionar para Android a empresa está construindo o anel com foco em Android para quem tem celular Android por enquanto é só para iPhone funciona muito bem chamado Motive custa 199 dólares ele faz tudo isso aqui dá uma olhada calorias que você queimou distância que você percorreu é a prova d'água é Smart Sync no Bluetooth ou seja ele passa informações rápidas para qualquer aparelho que tenha Bluetooth que aceita essas informações tem bateria mais ou menos de 3 dias não é pesado mostra os batimentos cardíacos quantos passos você deu quanto tempo você dormiu a noite às vezes você acha que está dormindo pouco mas está dormindo muito e ele te dá vários tipos de atividade física para você fazer e monitora as atividades que você está fazendo Motive um anel de 199 dólares que dá o tracking da sua saúde dos seus exercícios no dia a dia de forma prática só colocando o anel no dedo dá uma olhada aqui agora isso aqui é uma pulseira isso aqui é um sucesso de vendas sucesso de vendas aqui da loja Beta muito bacana da empresa Neo e se chama Neo Smart Pen M1 olha olha que bacana isso aqui gente dá uma olhada tem vários tipos de caderno vários tipos de caderno vou pegar um caderno aqui qualquer eu vou escrever nesse caderno e reconhece na hora de forma perfeita tudo que eu estou escrevendo olha só ele reconhece a página que eu estou também isso que dá escrever muito computador a letra fica desse jeito aí aí aqui ele reconhece ele consegue traduzir para outra língua ele consegue enviar em PDF para o WhatsApp para o e-mail da pessoa consegue editar o que você escreveu também ele transforma em texto de Word você consegue editar o que escreveu tem vários tipos de caderno e você escreve você vê que ele não errou nada ele não errou nada que eu escrevi tudo que eu escrevi ele pegou captou e passou para cá sem nenhum erro e olha só essa aqui é a caneta dá uma olhada a caneta ela tem uma câmera aqui na ponta e a câmera visualiza tudo que você está escrevendo ou seja além de ter um sensor na caneta ela tem uma câmera também e aqui é uma tinta normal de caneta que você compra na papelaria você coloca aqui dentro tem a câmera aqui em cima você começa a escrever e passa tudo para o aplicativo do Neo Smart Pen M1 muito bacana então ótimo se você tem mania então ótimo se você tem costume de assinar documentos de escrever documentos em papel de escrever trechos de livro você já tem esse aplicativo escreve nesse caderninho aqui ou no caderno pequeno ou no caderno grande ele já passa tudo em PDF para você e você fica com esse arquivo e você fica com esse arquivo digital no seu computador no seu celular para sempre de tudo que você escreveu só não pode ter uma letra muito ruim que nem a minha tem que ser uma letra bonita, bacana senão nem você vai entender o que você escreveu no futuro quando você for ler tá bom custa 129 dólares eu já comprei um para mim já estou levando para o Brasil para mim é fantástico esse gadget vale muito a pena pelo que eu testei aqui tá bom vamos para o próximo deixa eu ver se tem alguma outra coisa acho que eu vou precisar de sua ajuda agora eu vou perguntar para o nosso amigo qual é o seu nome? Billy 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 boy Billy obrigado muito Billy o que é esta watch esta watch esta watch é da Cronaby so this is a smart watch that uses a analog face so a face that has no digital part of it however you can use the buttons that you see on the side here in order to interact with your phone so say I want to be able to take a picture with my phone I'd be able to open my phone go over to the application for the watch I'd be able to click one of the buttons once I am logged into my application in order to use my phone but without any buttons so all I have to do is click so we choose whichever items that we want to do so we're going to go and choose the camera for our watch once that's on all you have to do is click the button for the watch and as you'll see here the camera will come onto our on our phone so this allows us to actually use the watch in order to interact with our phones so rather than having to get your phone out to take a picture getting your phone out to turn off or on your music you can use the watch in order to turn on or off music interact with their phone or even interact with security devices in your home to turn them off or on or on your music or on your music or on your music or on your music or on your music